E a câmera dele Vai aparecer aqui Meu Deus do céu Vai aparecer aqui com a visualização Olha a blip Por que eu me mexo junto? Eu não sei também Eu me mexo junto Dá pra streamar no grupo também Depois no desapego lá que é meu Cara vai Dança essa bola E esses caras também Ai meu Deus Mano, esses caras matacam Eles não passaram por aqui Sério, joguei no caminhão O que eu estou fazendo aqui? Não tem nada aqui Vai passar pra trás Tem duas pessoas assistindo você Agora, agora, agora Aquela bola, filha da puta Ai meu Deus Fala assim Fala assim, dai chat Dai quem? Chat não, chat Oi chat, tudo bem Vem sempre aqui chat Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus O cara tá protegendo a nós Pula pra cá, fiado Ai, tem um cara aqui Ai, é da minha equipe, né? É da minha equipe, né? Ou não, sei lá o que tá acontecendo Eu não tava travadinha Que foi? Que foi? Deu uma travadinha, eu vou botar o meu mal Pois é, eu tô tipo travadasse Agora foi Vai Vai Fica atrás, vagabunda Ai É da minha equipe Pô, tomou rendão Joga em você o negócio Eu nem lembro mais o que é Ah tá gente Beleza, beleza, beleza Vai, cura geral Tá aumentando, tem três agora Agora tem três assistindo Ô caramba Streamer, caralho Eu sou streamer nessa porra Ah É Não, mas tem um cara ali no meu lado Tá, tô curando, tô curando Ah, sério que eu pertei o especial e não tem ninguém Que bosta Vai, mata o Lúcio aqui, vai Lúcio, vai morre Lúcio Não, não morreu Lúcio Eu morri Oh, eu eliminei o Lacellote Eu eliminei três? Não foi o cara, né? Não sei Ah, eu também não sei Tá amando Vai Ah, já tem... Meu Deus, eu joguei uma bola à toa, entendeu? Pera, pera, pera Não teria... não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Caralho, tem um cara me tirando assim do lado e ninguém faz nada O cara tá gritando, reagrupa O cara tá gritando ali Consegui curar ele, ah, ele ia até a mãe Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer Quase Olha lá, eliminei Boa Ah, velho, daí não dá, né? Estunou você Nossa Caraca, o cara é bom? O cara é um Deus Tchau 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 Tem que conversar com o chat, eu achei que era Mas tem que falar alguém, tem que falar alguma coisa Pois é Vem aqui, fica parado, vamos curar Ah, você tá curado, né? Por aí, vai Ah! Agora o que? Eu não sei ir pra trás essa merda Oi, oi, Bruno, tudo bem? Cuidado de Paranaguá É É, pô O cara de lá Saudade do Bruno, ele me deu a minha primeira camisa do Bolsonaro Porra? Sério? Juro Nunca tinha nem visto uma camisa Ele me deu Nunca me tinha uma camisa, tô pelado Não, você entendeu o que eu falei Viado, sai daqui, sai daqui Peraí, toma Toma, toma, toma É, nunca regou Peraí Sai, sai Cura você, cura você Vamos lá pra trás agora Aí o Gustavo tá assistindo Mais três pessoas Peraí, peraí, deixa eu dar o tal contornado aqui Tá subindo na audiência E caralho Tem 4 pessoas assistindo! Todo mundo de 4? Que boas! Agora tem 3! Tirou uma! Pra segurar, né? Não, não... 4 é um número meio obsceno Ai meu Deus, tem inimigos ali Cara, eu não to conseguindo ir pra trás Olha! Tem que comandar meu dedo aqui Ian Gustavo Salve, manda um salve pro Ian Gustavo Oi Ian, tudo bem? Você joga Overwatch também? Ou você tá de boa vendo? Ai Deus Vai rápida a mulher Essa mulher é muito lerda Manda um salve pra Alexandra Salve pra Alexandra Lugar legal Nossa, super show Peraí, peraí É, eu vou nos retiro As vezes lá Cura, 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 cura Cura geral Cura geral Eu tenho que parar de soltar o dedo daqui Ó Joguei uma bola de cura pra nada Vamos escolher atrás da bolota Eu tô tomando churri de cima? Que porra! Peraí Vai joga, joga a bola Joga a bola, joga a bola Puxa o Manga e traz Ó, 12 e 4 galera A galera é curtir o 4, não voltou Ah, voltou 3, voltou 3 Ó, me marca nesse negócio Vou te marcar assim Não sei como faz isso É É A bola por cabela Olha lá, eliminei o cara Ferra aí Descuro Procurando você, ninguém tá me vendo Ah, vem, sério Sai daqui, olha Me congela É muita filha da puta Olha só Olha só Não, eu tava bem limboinha ali Pau E aí eu nem volto direito Porque foi em congelando Devia ser um HS Show, tem tudo aí Nem preciso ir pro centro A roda da Alexandra Eu não sei Tem tudo aqui É, na Alexandra Mano, eu juro pra você Que eu nunca mais com a Alexandra Eu preciso ir É um lugar muito lindo Ah, eu vou morrer Vou pegar um T-Mento rapidinho Vai pegar um T-Mento rapidinho Vou pegar uma T-Mento Lá, vou pegar um T-Mento Ah, velho A Moiraitcha não me achou A Moira daqui que achou A Moira daqui que achou A Moira daqui que achou Uma bola Que que eu vou comprar com sua capa Eu vou comprar um T-Mento Ah, ah Ah não Você não vai me congelar de novo Você não vai me congelar de novo Que louco! Viada congelando o meu especial! Congelando o meu especial! Vagabunda, otalha! Pera que... Qualquer pessoa nasce pra fazer isso, velho? Ela acordou hoje e falou Cara, vou congelar o especial da Thaís Com amor de Deus Só pra ferrar as coisas Sai, sai, sai Eu não estou conseguindo sair por lá Eu tenho que ir por lá Vamos lá, vamos lá Cura todo mundo Solta uma bolinha de destruição Essa bola que eu joguei foi top Agora Vai, vai, vai Ah, velho Olha lá A minha cara tá demais Tá muito boa Meu Deus, cara Não consigo conter, olha A galera não consegue, tem que escalar 4 Ah, voltou os 4 Pera aí galera, derrota aqui, infelizmente Vamos lá Vamos pra uma ranqueada agora Os cara me xingarem Sim, sim, sim O que? Play of Play Game? O que? Ah, sim, 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 sim Cara, vamos lá pro Desapego agora, cara Desapego? É, clica lá Uh, broadcast Exatamente E aí